Ah, não! Tá de brincadeira, cara! Apenas das fases que eu já tinha passado em vídeo, vocês vão ver aí. Porém, eu fiz isso por quê, galera? Para conseguir dinheiro. Porque com isso a gente vai conseguir dar upgrade na nossa nave e vai ficar mais fácil para a gente passar das fases, beleza? Então eu consegui 1.300. Eu vou começar dando um upgrade da nave. Ela está nível 2, como vocês estão vendo, tá? E vamos lá, cara. Dei um upgrade, então, tá? E a gente consegue dar outro upgrade nela para o nível 4. E, galera, o que eu acho que eu vou fazer... Pelo menos deixar ela num nível razoável. Eu acho que talvez no nível 4 ou nível 5. E depois eu começo a upar o Shot Power, depois a Pixis e depois o Attack Speed da Pixis, beleza? Então vamos para mais uma, já que dá. E tá aí, cara. Então aquela nave a gente nem vai ver em game, mas eu quis upar aqui em vídeo só para vocês verem como ela é fisicamente, né? Deu para vocês verem ali. Agora ela vai ficando muito mais OP, muito mais poderosa, né? Na verdade, para ser bem sincero, o meu modelo favorito são os dois modelos primeiros, que é uma nave mais redondinha, fica bem fofa, mas óbvio que elas não são muito poderosas, beleza? Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai lutar contra o Boss, que é o primeiro Boss do primeiro mundo, que é a galinha, cara. Então a gente vai jogar fase 10, 11 e 12, beleza? Vamos lá. Ó, já deixei o coração passar ali. E o que acontece, galera? Eu tô vendo que, primeiro, a nave, ó, a movimentação dela tá talvez mais rápida, ou será impressão minha, né? Talvez seja impressão minha, porque eu já tomei dois hits aqui e tô quase morrendo, tá? É bom, essas fases são bem complicadinhas, todas elas, tá? Bom, essa daqui, o que eu posso perceber, galera? A outra fase a gente começava com uma vida, tá? Essa daqui a gente começa com três, então eu posso perceber que ela tá muito, com muito mais vida, né? Eu acho que a velocidade do ataque também tá muito mais rápida. Pra gente destruir, esse negócio verde é muito mais rápido também. E o que acontece? Eu tô vacilando, né? Porque agora não é só habilidade, certo? Agora eu tenho que ter... Ó, deixa eu já dar uma reiniciada aqui, porque... E agora eu tenho que ter habilidade, mas além da habilidade, né? Eu tenho que ter aqui jogabilidade também, cara, ó. Um, dois, três, ó, três ataques basicamente, né? Agora é só prestar atenção nas coisas aqui, pra gente conseguir se esquivar de tudo, não é mesmo? Ó, bem tranquilo, não tem muito problema, ó. Um hit, dois hits, três, ó, três hits basicamente, bem tranquilinho. Já começamos com três vidas também, o que é bacana, né? A gente já pegou algumas aqui a mais. Ó, dois, maravilha. Temos a Pix aí também pra estar nos ajudando, não é mesmo? Ó, esse bichão aqui, cara, é o que eu mais... Cara, é o mais chato de todos, esse cara. Ó, ó, muito tranquilo de vencer. De novo ele, olha só que coisa bonita. Eu não consigo não tomar dano desse cara, mano. Beleza. Obviamente, tá, eu não vou conseguir derrotar todas as criaturas que estão por aqui. Eu vou derrotar todas as que eu consegui mesmo, né? Não vou forçar nada, ó, uma pixezinha ali. Ó, agora a gente tem duas, né? Não pra sempre, tá? É só essa fase até perder ou passar de fase. É um buff extra aí, né? Ó, toma, amigão. É, eu vou tentar destruir o máximo de criaturas possíveis. Né? Porque é de acordo com as criaturas que a gente ganha estrela ou não. Ó, tinha uma pix ali mais, mas a gente acabou passando de fase. Deixa eu ver, ó. Consegui as três estrelas. Eu achava que eu não iria conseguir, tá? Ganhei aí... É, cem moedas, ó. Nosso recorde. Vamos pra fase 11, né, galera? Ih, caramba. Ali a galinha tá bem protegida, hein, cara? Nossa, quase eu tomei ali. Bom, vamos lá. Essa nossa nave, galera, só da gente começar com três vidas, ao invés de começar com uma, né? Como era até o vídeo anterior, cara. Isso daqui melhorou muito, galera. Melhorou tipo mil por cento a gameplay, né? Porque a gente não toma um ataque só e morre. Por exemplo, eu tomei aquele ataque ali e eu morreria, cara. Aí fica muito mais difícil, né? Galera, peço perdão caso vocês estejam ouvindo algum barulho, tá bom? Estou gravando no horário da noite aí, porém, passou um carro de som. Olha só que coisa bonita, né? Perdão caso vocês tenham ouvido. Se vocês não tiverem ouvido, ignorem isso, né? Quer dizer que o meu microfone aí não captou, cara. Eu tento colocar pro meu microfone captar só um... Nossa, cara. Ali foi... Nossa, ali eu fiquei maluco. Não colocando a culpa totalmente, mas o carro de som atrapalhou um pouquinho também aqui na minha concentração de gameplay. Tá? Se é o que vocês querem saber. Tomei dano ali? Nem vi, cara. Nem vi se eu tomei dano ali. Bom. Ó, esses passarinhos... Aqueles passarinhos que estão rodando eu tenho que logo derrotar. Porque, cara, se não derrotar ali eu vou tomar dano pra caramba. Ó, tomei um dano já, o que não é legal. Cadê eles? Ó, a gente tem que começar aqui atirando e derrotando o máximo possível, ó. Ih, caraca. Já tomei dano ali. Isso daqui não é uma boa não, cara. Nossa. É, já sei o que aconteceu nesse caso aqui, galera. Talvez não vá ser tão fácil que eu te imaginava, né? Mas... Eu já sei qual que foi o meu vacilo ali, na verdade. Ó. Querem ver o que eu passo agora? Eu acho que, em vez de eu ficar fora do círculo, como eu tava das duas vezes, como aconteceu comigo das duas... Nossa, cara. Aqui é muito chato esse bicho. Pegando esse bumerangue. Em vez de eu ficar por fora, como eu fiquei das duas vezes, eu tenho que entrar no círculo. Né? Se eu quiser ter alguma chance de escapar a casa, eu não consigo derrotar tudo. Esse primeiro círculo é tranquilo. Né? Relativamente tranquilo, ó. Peguei um coraçãozinho aqui. Opa. Ó. Aqui eu tenho que entrar, honestamente. Era só fazer isso da primeira vez, né, cara? Relativamente tranquilo aí. Foi vacilo meu mesmo. Começar todas essas... Opa! Eita, caramba! Opa! Hum... Tô tomando tudo. Nossa! Nossa! Complicado. Galera, vou passar aqui quando eu... Na vez que eu passar, eu volto, beleza? Beleza? Tempa falar nada. Fá a passo atrás. Até a 5 cuidar! Tempa falar... Tô tomando tudo... Tô tomando tudo... Tempa falar cheddar. Tempa falar... Tô tomando tudo. Tempa falar que o p marché... Tempa falar isso... Tempa! Tempaular. Tempa****... Tempa». Tempa falar... Tempa chamada. Tempa leaning. Tchau, tchau. 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 mano. Vamos lá. Agora vai, galera. A terceira vez é a melhor, cara. Nossa, já tomei uma ali? Mentira, mano, que eu tomei. Eu queria ficar batendo nele ali no cantinho, ó. Nossa, jogou três vezes seguidas, cara. Não acredito que eu tomei aquela. Não sei se com duas só eu consigo. O negócio é quando começam a vir os ovos da galinha, os tiros desses caras. Nossa. É muita coisa na tela, mano. Nossa, tomei aonde ali, cara. Nossa, é muita coisa na tela ao mesmo tempo. Ah, não. Tá de brincadeira, cara. Vocês viram isso, mano? Mano. Cara, duas vezes ficou com de vida. Ah, não. Agora não tem como. Peraí, vamos lá. Vamos lá, ó. Agora eu quero ver. Vai, minha filha, vem. Pode vir. Vem aqui, vem. Tô com três vidas, galera. Vamos lá, ó. Não posso tomar esses ataques bobos aí, cara. Mano, eu tenho um problema, cara. Ah, mano. Mano, é muito tranquilo derrotar essa galinha, cara. Mas olha isso, mano. Ah, cara. Eu nem tinha tomado. Eu voltei pra tomar depois. É só a emoção de eu querer derrotar ela logo, cara. Olha isso, mano. O problema é depois, cara. Fica muita coisa. Fica os ovos da galinha vindo com o míssel, né? Aí, olha esses ovos. Tem os tirinhos dos caras. Tem o tirinho da galinha. Muita coisa na tela, cara. Tem o raio dela também. Meu Deus. Ah, não. Galera, quando eu vencer aqui eu volto. Uau. Tchau, tchau. Nossa, mano. Só foi eu concentrar. Eu falo quando eu vencer eu volto e nem cortei, mano. Nas duas vezes. Mas é isso, galera. Passamos aí do boss. Será que vai... Opa. 500 de score ali. Olha, ganhou moeda pra caramba, cara. Mesmo sem moedas. Maravilha. Será que aparece alguma coisa? Opa. Liberou aí o segundo mundo. E tá aí, galera. É isso, basicamente. Bom, pessoal. Muito obrigado, então, vocês que assistiram, beleza? Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.